A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Caminhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você, que é aniversaria deste sábado, dia 5 de julho. Parabéns a Anatácia Leite, André Gomes, Antônio Dantas, Biel Silva, Cleide Alves, Elisângela Batista, Francinilda Lima, Francisco Lobo, Gisele Silva, Yamara Inácio, Leidmar Lima, Luciana Silva, Marcelo Moraes, Márcia Melo, Maria Melo, Milena, Zavarize, Norma dos Santos, em Santarém, Patrícia Santos, Rita de Cássia, Vilma Chaves e Wilson Gonçalves, sobrinho, meu cunhado, que celebra hoje seus 70 anos. Logo mais estaremos celebrando aqui no paraíso, em Santarém, celebrando esses 70 anos. Parabéns para todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que celebram hoje seus aniversários. Que bom celebrar a vida e que bom celebrar na Eucaristia, dando graças a Deus pela existência, graças a Deus pela vida. Que bom quando a nossa vida, ela se deixa sempre ser abençoada pelo Senhor. O Senhor sempre abençoa, mas é preciso que essa bênção seja extensiva nas nossas ações. Que as nossas ações sejam consequências dessa bênção de Deus na nossa vida. Como é bom viver fazendo o bem às pessoas, fazendo sempre o melhor de nós aos outros, para que vivam essa vida com alegria, com dedicação e com paz. Então, parabéns, que Deus lhe abençoe. O Senhor sempre abençoa, mas é preciso que essa bênção seja abençoada pelo Senhor.